O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as vagas excedentes que surgem durante o período de validade de um concurso público devem ser preenchidas de forma alternada entre candidatos da lista geral e deficientes. Quem tem mais informações é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika. Boa tarde para você. Os ministros aqui do STJ seguiram o entendimento já firmado pelo tribunal e negaram o recurso de um candidato aprovado para o cargo de oficial de justiça no estado de São Paulo. O candidato afirmou que tinha direito de ser nomeado para o cargo porque o edital previu o preenchimento de cinco vagas, sendo uma para portador de deficiência. Só que foram convocados sete candidatos, sendo dois deficientes, o que para ele isso ultrapassou a lei de proporção de 80% de vagas destinadas à lista geral. O relator do processo aqui no STJ foi o ministro Humberto Martins. O ministro afirmou que o edital não estabelecia regras sobre a reforma de preenchimento das vagas excedentes e que desta forma a decisão tomada anteriormente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de colocar as vagas de forma alternada está em concordância com o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma o pedido foi negado. Volto com você. Obrigada, Caio.